A gente recebeu informação, via 190, de que uma pessoa havia sofrido uma tentativa de homicídio, a princípio era uma tentativa de homicídio, deslocamos para o local, onde já deparamos com a vítima sem sinais vitais. No local nós percebemos que a vítima sofreu vários disparos de arma de fogo, inclusive foram recolhidos no local 23 estojos de calibre diferentes, 380, .32. E como é que essas pessoas foram vistas, algumas pessoas fugindo de bicicleta, confirmou isso? Sim, a informação que a gente recebeu, que eram dois rapazes em duas bicicletas, e haviam fugido do local. Tenente, depois do trabalho da polícia, chegou-se que esse rapaz, quando era adolescente, em 2011, cometeu um homicídio, tiros para casa contra uma pessoa. Alguma ligação a esse crime com o que está sendo apurado inicialmente? Por enquanto ainda está bastante cedo para poder chegar a essa conclusão, mas é uma possibilidade. E como é que vocês encontraram esse suspeito? Como é que foi a localização dele? A gente recebeu informação via 190, de que um dos suspeitos estaria omiseado no bairro Pedra Linda. Dessa forma, foi feita a operação policial, deslocou até o local e conseguiu realizar a prisão desse suspeito. Ele sabe, em companhia de outras pessoas? Sim, sim. Inclusive, outros dois indivíduos suspeitos conseguiram evadir do local. Ele confessou o crime? Falou alguma coisa? A princípio, não. Agora é o trabalho investigativo, a Polícia Civil provavelmente vai fazer o seu trabalho investigativo para poder chegar, desvendar a motivação, a causa desse homicídio. A gente nota que mais um crime, então, desvendado, com a ajuda da população. Inicialmente, a gente fica com medo, é até normal, mas depois ligando 190, 181, sempre ajuda a polícia. Sim, a gente... a polícia não é onipresente, a polícia não tem esse atributo, esse atributo é só de Deus. Mas em cada esquina, em cada local, a polícia tem os olhos da população. Então, a gente conta com esse apoio da população para poder estar ajudando a gente a desvendar esses crimes. Obrigado.